Começou nesta quarta-feira no Rio Grande do Sul o julgamento de três dos nove acusados de matar um adolescente na saída de uma festa há sete anos. O desabafo emocionado do pai da vítima marcou o primeiro depoimento do júri. Meu filho foi julgado em poucos segundos, foi sentenciado e foi executado numa calçada. Não nos foi dado chance. O pai presenciou o filho, Ronei Faleiro Júnior, de 17 anos, ser espancado até a morte com chutes, socos e garrafadas encharqueadas a 60 quilômetros de Porto Alegre. Na madrugada de 1º de agosto de 2015, ele foi buscar o adolescente e um casal de amigos numa festa para arrecadar dinheiro para a formatura. Os quatro foram atacados pela gangue Bonde da Abarreta. O motivo seria uma rixa com a cidade vizinha de São Jerônimo, de onde era o namorado da amiga. Por mensagens, os agressores comemoraram a ação. Olhei para o louco assim, e ele não viaja, meu. Eu dei duas garrafadas com a garrafa quebrada na cabeça dele. Todo mundo, meu, pisoteando o carro e dando várias garrafadas, bala do soco. Diante dos jurados, o pai lembrou que ao chegar no hospital, Ronei ainda estava consciente. Meu filho pediu para segurar a minha mão. Olhou para mim e disse, pai, jura para mim que tu não está machucado. Foi a última frase do meu filho. Que antes de perder a consciência, ainda perguntou se eu estava bem. O júri ainda ouviu o casal que estava no carro. Franciele Vink e Richard Saraiva Almeida. O julgamento deve ir até sexta-feira. No total, são nove réus que respondem por homicídio qualificado, três tentativas de homicídio, associação criminosa e corrupção de menores. O júri foi dividido em três etapas, cada uma com três denunciados. Há ainda um décimo acusado que está num processo separado. O Ministério Público pediu que ele seja julgado com os demais em julho. E nós estamos bem confiantes hoje que a população de charqueadas, que vai estar representada em plenário pelos sete jurados, fará justiça.